Sejam todos muito bem vindos para mais um vídeo. E hoje estamos aqui para mais um vídeo de nada mais nada menos que Dino Batalha. E nesse vídeo de Dino Batalha teremos umas criaturas meio estranhas batalhando, viu? Serão umas criaturas um pouco estranhas. E ainda teremos nesse vídeo Godzilla de três cabeças. Para vocês verem como essas criaturas são estranhas. Vocês já viram um supremo Godzilla de três cabeças? Vocês acham que as batalhas com essas criaturas estranhas vão ser épicas? Não. Que isso aí Tisha? Não. Que isso aí Rex? Mas eu perguntei para vocês. Eu perguntei para os inscritos. Eu perguntei para vocês. Você não rirou hein? Comentem vocês acham que as batalhas com essas criaturas estranhas vão ser épicas? Mas agora vamos colocar o fone e vamos para essas batalhas. E essas batalhas vai ser eu acho que um pouco até que engraçada. Porque essas criaturas são muito diferentes. Tipo agora. Vocês estão vendo esses tigres? São dois tigres normais não é verdade? Mas olhem. Eles querem caçar aquilo. Uma girafa de três cabeças. Que isso aí? Ah e antes que eu me esqueça. Já no início do vídeo está aparecendo um comentário das pessoas que responderam minhas perguntas no vídeo passado. Então obrigado por responderem minhas perguntas. Mas comentem aí. Vocês acham que esses dois tigres comuns irão conseguir caçar essa girafa de três cabeças? Comentem aí. E essa vai ser a primeira batalha do dia. E as batalhas vão evoluindo. Primeiro é uma girafa de três cabeças. Depois não sei. Um urso. Um dinossauro. E depois o Godzilla de três cabeças. Mas que a batalha se inicie. Vai tigres! Nossa! A girafa chutando o tigre. E o tigre perdeu para a girafa de três cabeças. Mas espera aí. Não vamos desistir. Eu vou colocar mais tigres ainda. Vamos ver então. Tanto de tigre assim. Agora eu quero ver essa girafa vencer. Comente aí. Esse mini grupo de tigre irá vencer. Ou a girafa de três cabeças irá vencer. Não sei. Mas que a batalha se inicie. E a girafa de três cabeças perdeu. E olha o tigre se alimentando. Mas também tinham muitos tigres. Mas agora vamos evoluir. Vamos colocar outra criatura de três cabeças. E aqui está. Será aquele grupo de tigre novamente. Só que versus rinocerontes. Mas não rinocerontes comuns. Rinocerontes de três cabeças. Comente aí quem vai vencer. Esse grupo de rinocerontes de três cabeças. Ou esse grupo de tigres. O comentário que eu acertar irá vencer no próximo vídeo. E a batalha iniciou. Nossa. Olha isso. O rinoceronte está arrastando esse tigre. Alguém me ajuda. Nossa. Olha isso aqui. O tanto de tigre já se lascou. Nossa. Olha esse tigre. Está em cima do rinoceronte de três cabeças. E se lascou, hein, tigre. Se eu fosse você, eu corria. E os tigres perderam. E eles conseguiram derrotar apenas um rinoceronte de três cabeças. Nossa. Esses rinocerontes de três cabeças são muito fortes. Mas já que é para criaturas estranhas batalharem. Eu vou colocar aqui uma criatura bem estranha. Um Thor. Só que não é um Thor normal. É um Thor King Kong. Esse é um Thor King Kong gigante. E ele irá lutar contra um golem de fogo e pedra gigante também. E quem será que vai vencer? Comentem aí. Mas que a batalha se designe. Eu estou brabo, mano. Estou lascado. E a batalha iniciou. Nossa. O Thor King Kong jogou a martela errado. Nossa. E ele já venceu. Esse martelo é muito forte. Não, não é possível. Espera aí. Eu vou pôr ele para batalhar com outra coisa, então. Pronto. Agora o Thor King Kong vai enfrentar um saurópode gigante. Agora vamos ver quem vai vencer. E a batalha iniciou. Vai, Thor King Kong. Jogue seu martelo. Pá. Ele jogou. Jogou de novo. Nossa. O dinossauro está pisoteando o Thor King Kong. Não, Thor King Kong. Resista. Você é o meu favorito. E o Thor King Kong venceu de novo. O Thor King Kong é uma criatura estranha, mas muito legal. Deixa eu pôr o Thor King Kong para lutar contra o Rekzilla. Será que o Thor King Kong irá vencer do Rekzilla? Eu acho que não. Porque o Rekzilla é muito forte. Mas que a batalha se designe. E a batalha iniciou. Nossa. Nossa. O Rekzilla é tão forte assim. O Thor King Kong não teve nem chance. É falta de remédio. Eu também acho. Eu acho que o único capaz de derrotar o Rekzilla é o Supremo Godzilla de três cabeças. Ou o nosso híbrido perfeito. O híbrido perfeito consegue vencer facilmente do Rekzilla. Querem ver? Olha. Já é pro Rekzilla. E será que o Supremo Godzilla de três cabeças consegue vencer do híbrido perfeito? Vamos descobrir daqui a pouquinho. Antes de vermos a batalha do Godzilla de três cabeças contra o híbrido perfeito. Olhem essa batalha que estranha. Por enquanto está tudo normal. Olha. São exércitos de humanos. Olha. Um exército gigante de humanos. Por enquanto está tudo tranquilo na verdade. Mas eles irão lutar contra um exército de soldados caveira. Olha isso. É o exército de caveira. E olha o líder desse exército. Nossa. É um bicho muito feio. Olha isso. Nossa. Me deu medo. Então. Que batalha. Sine sim. E não esqueça de comentar. Qual exército vocês acham que irá vencer? O exército de humanos ou o exército de caveira? Mas que a batalha se designe. Iniciou. E um exército está correndo atrás até o outro. Olha isso. Nossa. E a batalha iniciou. Olha isso. O exército de caveira não está tendo nem chance. Oh. Pera aí. O exército de caveira está tendo chance sim. Agora lascou. Sobrou isso de soldado. Isso de caveira. E o exército de caveira venceu. Tenho uma ideia. Eu tenho uma ideia para conseguir derrotar esse exército de caveira. Eu irei colocar esse pequeno grupo de soldados humanos versus essas caveiras. E que a batalha se inicie. Iniciou. O exército está indo. Eu acho que o exército vai vencer, né? Vai exército. O exército atira. Isso, 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 isso. O exército atirou. O exército atirou. As caveiras não estão nem conseguindo chegar perto. Nossa. Nossa. Já era para essas caveiras. Só sobrou essa aqui. Essa está lascada. Acabou. O exército venceu muito fácil. Mas agora vamos para a batalha que todos estão esperando. O Godzilla de três cabeças. E aqui está o Rexila. E ele irá lutar contra o Supremo Godzilla de três cabeças. E aqui está o Supremo Godzilla de três cabeças. E o Supremo Godzilla de três cabeças até que parece um pouco. O Rexila não parece? Mas comente aí quem irá vencer. O Rexila ou o Supremo Godzilla de três cabeças. Eu acho que o Rexila irá vencer. Porque ele é metade Rex. Cadê? Nossa. Cadê? Cadê? Cadê o quê? A sua opinião que eu não pedi. Haha. Essa foi boa. É. A gordita doeu. Mas valeu a pena. Mas que a batalha se designe. E a batalha iniciou. Nossa. Nossa. Eu acho que o Godzilla de três cabeças vai ter a vantagem. Olha isso. Olha isso. Olha a batalha dele. Voa um arraio tóxico para todo lado. Olha isso. Reparem bem. Não parece que eles estão dançando? Acreditem se quiser. Mas deu empate. Nenhum dos dois venceu. Mas agora vamos para a batalha que vocês querem ver. O híbrido Supremo versus o Supremo Godzilla de três cabeças. Então agora vamos colocar o híbrido Supremo. E agora comentem aí. O híbrido Supremo irá vencer. Ou o Supremo Godzilla de três cabeças irá vencer. No comentário que acertar irá vencer no próximo vídeo. Mas que a batalha se designe. E a batalha iniciou. Nossa. Quase que o Supremo Godzilla de três cabeças perdeu. E parece que o Supremo Godzilla de três cabeças perdeu. O híbrido Supremo é muito forte. O único capaz de derrotar o híbrido Supremo foi o Rexila de asa modificado. Mas infelizmente o vídeo está chegando ao fim. Então não esqueçam do que hein. De me seguir no Instagram. É arroba gizinhovlogsoficial. E também não esqueçam do que hein. De clicar nesse botão do sininho vermelho. Se inscreva. Se ativa o sininho. Se ativa o sininho. Faz assim ó. Mas esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostaram do curtir. Compartilhe. Repasse para os amigos. Se inscrevam. 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 É nóis. Eu falo. Fui. Fui.